Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, minha coisa linda. Como é que vocês estão? Estão bem? Tudo bem aí em casa? Todo mundo bem? Todo mundo na semana abençoada? Eu espero que sim. Vamos fazer uma make hoje? Vamos. Deixa eu pegar um produto aqui, que eu esqueci. Make com produtinhos esquecidos da senhora Avon. Sim, tem muitos produtos aqui que faz muito tempo que eu não uso. Porque depois que eu coloquei uns produtinhos nessa necessaire minha aqui, ó. Aí eu fico pegando só nessa necessaire, né? Esqueço que tem nas gavetas. Então hoje eu fiz uma... Peguei a gaveta da Avon e falei, o que faz tempo que eu não uso? Tudo. Tudo faz tempo que eu não uso ali dentro. Mas hoje peguei os que faz realmente bastante tempo que eu não uso. Então, deixa o like, se inscreve no canal se você é uma vonzeira. Se você gosta de vídeos assim, né? Com produtinhos que faz tempo que a gente não usa. Que é bom lembrar. É bom usar porque passa na validade. A gente perde dinheiro. Então tem que usar os produtos, tá, amiga? Se inscreve no canal. Como eu disse, fica por aqui. E bora começar. Skincare. Tomei um banho com skincare. Vou estar usando esse primer facial, efeito mate, que faz muito tempo que eu não uso ele. Ele é novo, tá? Eu comprei ele tem pouco tempo. Porque o outro meu tinha acabado. E aí eu comprei esse daqui e não usei mais. Porque eu gosto muito do... Gosto muito desse Magix, ó. O Magix eu uso muito. Tá até acabando, ó. E aí esse daqui tava um pouquinho de lado, né? Então eu falei, eu vou usar ele hoje. Porque faz tempo que eu não uso esse querido. E eu gosto dele também pro dia a dia. Gosto. Gosto muito dele para o dia a dia. Agora quando eu vou fazer uma maquiagem mais poderosa, que eu vou tocar num casamento. Que eu vou ter que ficar bastante tempo maquiada. Eu gosto do Magix, tá? Mas esse daqui quebra um galho bem bom. Ó, espalhei pro todo o rosto. Espirei ele assentar um pouco. Vou toda produzida pro ensaio. Eu não gosto muito não, gente. Eu gosto de deixar minha pele, né? Mais à vontade. Mas como eu tenho que gravar outros vídeos, né? Ó, passei o primer aqui. Já assentou. E de base hoje, eu vou usar essa base em serum. Que também faz tempo que eu não uso ela, ó. E eu gosto dela, gente. Gosto. Gosto dela sim. Ela deixa uma pele muito bonita. Vou colocar aqui na esponjinha. Ai, gente, eu tava louca pra comprar aquela esponjinha da Avon? Toda vez tá indisponível. É o ó. Eu vou pra comprar, tá indisponível. Esse mês eu fui pra comprar, né? Esse mês é o mês de comprar Avon. Agora eu tô intercalando, você sabe, né? Eu compro Avon uma vez no mês só agora. Porque eu tenho muita coisa pra pagar do estúdio. Então vocês tenham paciência aí. Mas vai ter, já cheguei a comprinhas da Avon aqui. Porque eu fiz umas comprinhas. Aí eu fui pra colocar no carrinho uma esponjinha da Avon. Indisponível. Ai, tá ardendo o meu olho. Essa base, ela dá uma agidinha no meu olho. Não sei nem de vocês. E vocês também ardem? Essa base de serum? Ela é linda. Mas ela arde um pouco o olho. Álcool, né? Ai, gente, tá ardendo. Olha. Fala cremejando o meu olho. Ah! E é isso. Não consigo comprar a esponjinha da Avon, gente. Que luta! Eu queria aquela esponjinha pra gente testar. Ver se ela é boa, se ela é macia. Já compraram? Comenta aí quem já comprou, se vocês gostaram. Como é que tá sendo a experiência de vocês com essa esponjinha da Avon. Porque eu quero comprar, mas não consigo, né? Vou ver se a Cintia pega pra mim. Porque vai ver que ela consegue, né? Porque eu não tô conseguindo, não. Ó. Eu gosto de uma camadinha fina, assim mesmo, de base. Não gosto muito de reboco. Pra mim tá bom. A minha cor nessa base é o 320Q. Tá? A cor dela é essa. Eu gosto demais. Ela é muito bonita. Tinha a pele muito bonita, iluminada. E ela também não fica tão peguenta, sabe? Você sente ela na pele, mas ela é bem confortável, assim. Nada demais. Ó. E ao passar do tempo, ela também vai secando um pouquinho mais, né? Eu gosto bastante dela. Olha aí. Deu uma coberturazinha boa. De corretivo, que faz tempo que eu não uso também. Vou usar o da Power Stay. Esse também arde o meu olho. Mas eu faço assim, ó. Primeiro eu passo de um lado. E já espalho. Aí depois eu passo pro outro, sabe? Pra não demorar muito. Ó. Isso aqui é um pouquinho mais claro que o meu tom de pele. Mas eu gosto pra poder iluminar. Né? Ó bem. Aí não arde, né? Já espalhei logo. Aqui também. Já venho correndo. A cor desse daqui... Pra deixar espalhar que tá ardendo meu olho. Eu vou dizer pra vocês. A cor dele, o tom dele. Eu amo esse corretivo, gente. Amo. De uma época que eu tava usando muito ele. Tá? Como eu não tô tendo muito tempo de ficar muito tempo me maquiando. Como eu não tô tendo tempo de ficar muito tempo... E maquiando. De demorar pra me maquiar. Fazer todas as manobras radicais. Eu deixei ele de lado. A cor dele, do meu corretivo da Power Stay, é 335Q. Tá? A cor desse corretivo. Vou ter que colocar um pouquinho mais aqui, ó. Uma segunda mãozinha. Ele é muito bom esse corretivo. Muito bonito. E muito bom também. Ó. Eu gosto dele. Não deixa marcado. Não craquela. Eu adoro. Ó. Vou passar o pó. O pó... Meu Deus, cadê? Que nem tá aqui. Ai, meu Deus, cadê o meu pó solto? As minhas... Olha. Pera aí. Falando, ó. Eu acho todas as minhas maquiagens aonde? Nas coisas da Ellen. Olha. Sinceramente. Pó banana da senhora Von. É o único pó que eu tenho, então eu uso bastante ele. Esse daqui eu... Eu sempre uso ele porque eu gosto. Ó. Coloca um tanto assim na... Na tampa. E passa aqui embaixo. Eu gosto demais esse pó, gente. Ele é bem fininho. Muito bom. Rende muito. Fazendo tempão já que eu tenho ele. Ele tá aqui, ó. Um intacto. Maravilhoso. Sim, senhora. Como é que vocês estão? Tô trabalhando tanto, gente. Nossa. O final de semana tá maluta. Mas que bom, né? Graças a Deus. Ó. Passei um pózinho. Aí, de blush. Eu vou usar hoje, que faz tempo que eu não uso também. Mas ele não tem mais na Avon. O meu bronze agora. Quem lembra dele, gente? Eu amo esse blush, gente. Ele é muito lindo. Vou usar ele hoje. Olha como ele é bonitinho. Faz tempo que eu não uso. Ixi, pegou até aqui. Vou passar ele. Dá uma pesadinha na minha mão. Porque ele é muito bonito. Ó. Bronze agora. Ele tem uma parte bronze também. Tá vendo? Tem o bronze e tem o blush. Aí eu gosto de misturar os dois. Fica muito bonito. Sim. Pesei bastante, né, amiga? Aqui eu tô igual de passar um pouco, ó. No osso. Isso. Lindo! Blush bronze agora. É um dueto. Muito lindo, gente. Pena que não tem mais na Avon. Pena. De pó no rosto todo. Vou passar o da Avon Mark. Gente, eu tenho certeza que esse pó passou da validade há mil anos. Quem não vem falando aqui. Mas eu continuo usando ele porque ele é pó, né? Ele é o pó compacto facial. Nude Matte. Caramelo da Avon Mark. Com certeza não tem mais porque a Avon Mark saiu de linha e já tem anos. E eu gosto dele, ó, porque ele tem espelho. Então eu adoro ele. Passa aqui onde não tá o iluminador. Como eu passei o blush na pele úmida, por isso que pigmentou bem assim, ó. Por causa da pele úmida. Então fica uma dica aí, tá, amiga? Passa o blush na pele úmida que ele vai durar bem mais na sua pele. Ó. Coloquei pó em tudo. Lindo. Pena que também não tem mais porque esse pó também é muito bom. Vou usar de sombra hoje a minha paleta Radiante Rosé. Faz anos que eu não uso essa paleta. Olha que linda que ela é. Mas é porque ela é uma paleta muito poderosa, né? É uma paleta pra você fazer uma super, super make. E eu não tenho saído pra muitos lugares, né? E quando eu saio igual pra fazer casamento, eu me troco no estúdio e vou de lá. Não tô tendo tempo de me arrumar como eu me arrumava antes, né? Porque eu tenho que sair correndo, né, amiga? Mas eu amo essa paleta. Quando eu comprei ela foi a paixão da minha vida. Ainda é, né? Ó, eu vou tá usando primeiro esse marrom aqui mais escuro. Eu vou tentar dosar um pouquinho ele aqui pra fazer um fundo, ó. Porque ele é bem escuro, tá vendo, ó? Só pra fazer um fundinho. Então eu peguei pouco. E vou subir aqui um pouquinho. Mas ele é bem forte, olha só. Um pouquinho que eu peguei de nada, ó. Já pintou super, né? Então tem que tomar cuidado na hora de usar essa sombra marrom aqui. Porque ela é bem pigmentada. Vou fazer um fundo com ele. Ai, gente. Tô tão feliz que eu tô aqui gravando pra vocês. Porque tá tudo tão corrido. Ai, quando eu consigo vir aqui, eu fico feliz. Sim, senhora. Pra me encontrar com você. Ó. Pouquinho só. Mas já dá pra tudo, ó. Tá vendo, ó? O fundo tá aí. Pincado. Porque essa paleta, ela é muito maravilhosa. Esfuma bem. Esses pincéis aqui que eu tô usando pra esfumar. Eles são tudo da China. Eu comprei tudo na época no AliExpress. Eu acho que faz tempo, faz anos, na verdade. Olha só, gente. Fiz um fundinho aqui, marronzinho. Aí, eu vou colocar essa cor linda aqui que eu amo, ó. Na pálpebra. E aqui no cantinho da lágrima, eu vou colocar um clarinho opaco. Né? Vou pegar com o dedo mesmo, ó. Pegar com o dedo mesmo essa cor linda. Olha só, gente. É muito bonito. Vou colocar aqui, ó. Ó. Só assim, um pouquinho. Aí, nesse cantinho aqui, ó. Deixa eu tirar esse pó. Vou tirar o pó daqui. Pra pintar o canto. Vou pegar um pincel. Esse aqui. Vou pegar o mais clarinho, ó. Vou colocar aqui no cantinho. Eu amo esse efeito, assim, ó. Eu acho lindo. Assim. Lindo. Vou passar o meu lápis branco na linha d'água. Da Colortrend, que faz muito tempo que eu não uso também. Vou passar ele na linha d'água. Eu adoro esse lápis, gente. Ó, ele fica bem branquinho. Assim. Ui, lindo. Vou voltar com o meu... Minha sombra super marrom. Esse daqui, ó. Vou colocar só um pouquinho aqui no comecinho. Bem pouquinho de nada. Só uma sujeirinha, sabe? Aqui, ó. Aqui nesse começo, ó. Só um pouquinho. Dito que vocês estão vendo aí. Só a sombra, ó. Assim. Vou botar com o pincel gordo, que tá sujo de sombra marrom. Só pra tirar aqui a marcação do branquinho. E de máscara de cílios, eu usei essa daqui no final do ano. Depois não usei mais. Que é a Super Shock Max, dessa embalagem vermelha, ó. Que foi edição do Natal. E depois não usei mais ela. Então eu vou passar ela nesse olho todinha. Todinha. Pegar o espelho aqui do Radiante Rosé. E vou passar essa máscara. Peraí que eu já volto. Pronto, amigas. Olha. Tô aqui dando mais uma mãozinha. Aproveitar que tá quase durinha. Aí vem com a segunda mão aqui, ó. Eu gosto muito dessa máscara. Eu acho que ela é uma das máscaras mais antigas da Avon, da marca. E eu adoro, gente. Ela é muito bonita, ó. Se eles ficam bem bonitinho, bem arrumadinho com ela. Adoro, ó. Vou fazer o outro olho, amiga. E já volto. Tá, senhora? Fica aí. Mores, ó. Já fiz o olho todo. De batom, eu escolhi hoje esse gloss aqui, ó. Que é o Delicious Tint. Essa cor aqui é a cor chiclete de uva. Eu acho que eu usei ele quando eu comprei. Fiz resenha, depois não usei mais. Porque eu não tinha gostado muito dele, né? Olha. Ele não finta muito. Vou deixar ele secar um pouquinho. Nem lembro mais qual é que eu usei na resenha. Se eu passei, deixei, ele secou. Vocês lembram? Como é que foi? Ai, ele pinica! Lembrei! Ai, que luta! Ele pinica na boca, né? Lembrei porque eu não usava ele. Ai, gente. Tá pinicando muito. Nossa! Nossa, não precisa me avisar. Ai! Tá pinicando. Vou esperar secar. Vai ser melhor. Mas ele é bonito, né? Pena que ele pinica, ó. Bonitinho ele é. A boca fica com uma corzinha naturalzinha. Mas ele pinica. Mas a make ficou assim, mores. Eu gostei da make, vocês? Gostaram? Comenta aí se vocês gostaram dessa make. Eu acho lindo esse claro aqui, gente. Misturado com uma corzinha mais escurinha, sabe? Eu acho que fica tão bonitinha a maquiagem. Comenta aí se vocês gostaram. A boca tá aqui, ó, pinicando. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí bastante se vocês gostaram. O que vocês acharam. Vocês viram que é uma make bem simples, rápida de fazer. Mas bem bonitinha, né? Diferente, ó. Esse branquinho dá toda a diferença. Então comenta aí se vocês gostaram. Deixa o like, tá bom, minha amiga? Vai no meu Instagram também. Segue lá. Deixa um coraçãozinho na última foto. E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te super espero por aqui, tá bom, minha amiga? Coisa linda. Beijão e até lá.